Você não se surpreenda se o ex-prefeito Eduardo Cordeiro, de Carapibus, voltar a ser prefeito de Carapibus. Muito querido lá. Pela lei de improbidade, Eduardo vai ter certidão, ele é candidato. Ele não está inelegível, ele vai estar no páreo concorrendo. Ah, e é difícil ganhar de Eduardo. Vai estar no páreo concorrendo, pela nova lei de improbidade e tudo, e várias outras questões, pendências jurídicas, elas já estão prescritas, já estão vencidas. Ele é candidato. E você vai ver também essa possibilidade em Rio das Ostras com o Carlos Augusto Baltazar, porque há um sentimento também nostálgico na cidade, nessa possibilidade do Carlos Augusto ser candidato à eleição, porque está limpo, é vereador, exerce mandato, é candidato. É candidato. Tem grandes chances também de voltar a ser prefeito. E você vai assistir eleições muito disputadas em outras cidades. Que Samã, como é que vai ser? Que Samã, a Fátima vai eleger também, ela tem chance de eleger o sucesso. Sabe por quê? A Fátima fez um negócio interessante. Fátima, ela tem a cultura de militância política. Ela é realmente... E ela está desde o início, ela tomou o vice, que é o candidato dela. Como vereadora. Ela tomou o cara pelo braço. Em todas as aparições de Fátima, está o cara do lado de Fátima. É o Batista, né? Como é que é o nome dele? É o vice dela, Marcelo Batista, secretário de Agricultura. Está o cara do lado dela e ela apresentando. E ela agora está fazendo uma outra sinalização, que ela está fazendo, pelo que eu estou observando lá. Como é que ela quer fazer? Ela é mulher. Há uma administração bem avaliada. A probabilidade é que ela indique uma mulher como vice do Marcelo Batista para não perder essa identidade. E ela vai para a rua. Ela está com o cara do lado e está com a administração muito bem avaliada e com chances reais de fazer o sucessor. Na cidade de Campos, o prefeito Vladimir Garotinho tem chances também de se reeleger, porque tem máquina, ainda que a cidade esteja enfrentando uma crise política muito grande. Uma confusão danada, mas tem chances. Tem chances, né? Tem máquina na mão, né? Tem máquina, vai ser um candidato... Conceição de Macabu, o que você acha lá? O Valmir continua prefeito, vai ter que disputá-la com o... O doutor Leopoldo. Vai ser uma disputa acirrada, mas vai depender muito de quem mais é candidato ali, porque a fragmentação ali favorece a máquina. Quanto mais candidatos ali, mais favorece o prefeito. E saber o seguinte, para onde vai Cláudio Linhares? Cláudio Linhares vai apoiar quem? Porque Cláudio Linhares tem um espólio de voto grande. É, é verdade. Em Conceição de Macabu. Vai ser... Exato. A balança ali que vai decidir. Então ali é um cenário que ainda merece ser melhor. Ser melhor analisado. Ser melhor analisado. Melhor isso.